O que é o convidado de Cristiana Soares? Paulo Duarte Filipe, artista plástico, poeta e cineasta, entre muitas outras facetas. Nasceu em Oliveira do Bairro, Portugal, mas foi em Angola onde cresceu, sendo-se africano e diz que Luanda marcou a sua expressão artística. Paulo Duarte Filipe está no Festival de Cinema de Cannes, na categoria Short Film Corner, com a curta-metragem Filipe. Em Angola comecei a pintar bastante novo. Minha mãe, desde que comecei a pintar bastante cedo, ela pinha-me a pintar quando chovia. E o que é certo é que em noites de tempestade, quanto mais forte for a tempestade, mais eu sinto a necessidade de pintar. Comecei a escrever bastante cedo, aos 5 anos já escrevia. Eu escrevia por uma razão muito simples. A minha mãe tinha uma escolaridade muito baixa. Tinha uns vizinhos que a senhora não sabia ler nem escrever. O marido era polícia. E quando o marido se ausentava, ela pedia à minha mãe para ler as cartas que chegavam de Portugal. Mas a minha mãe não conseguia ler muito bem. A dentografia não ajudava. E depois quem tinha que responder às cartas era eu. Eu, com 5 anos, comecei a ganhar dinheiro a escrever cartas dessas. Era sempre assim. Querido primo, ou querida mãe, ou querido irmão. Nós, por causa, todos bem. Era sempre assim. E em África comecei também a fazer trabalhos em madeira. Como sabe, é algo que caracteriza muito o conteúdo de Ficano. Baixos relevos em madeira, esculturas em madeira. Foi a escrita, a pintura e os trabalhos em madeira. Já em Faro, comecei na área das instalações. Fiz uns workshops de cerâmica japonesa, Raku. Depois disso, passei para as performances. E os filmes. Comecei há dois anos através de uma amiga. Um e-mail que eu recebi sobre um concurso que havia de curtas-metralhas em Faro. Desafio um amigo meu ligado ao cinema para me emprestar-se a câmera. Ela cedeu a fazer o filme comigo. O filme foi selecionado. Foi exibido na Casa da Cultura de Lollé. Depois eu quis saber mais. Fui ter um concurso com um realizador americano que, na altura, estava no Algarve, vindo dos Estados Unidos. Depois, o Matt Simberg, que foi o mentor do Quinten Tarantino. Depois, quis saber mais. Fui à Lusófona, em Lisboa, fazer o Masterclass com o Ian Harlan, que era o produtor executivo de alguns filmes do Kubrick e do Spielberg. E, para completar a formação, achei que tinha que ir a Londres, tirar um curso de realização na London Film Academy. E aí, dei por completo o processo de aprendizagem, afim, de alguma forma acelerado, de que é isto do mundo do cinema. Mas eu penso que a minha formação, enquanto artista, me ajudou imenso. Porque, quando olho para um cenário, eu olho como um pintor. Quando penso numa história, eu penso como um escritor. Quando desmonto e monto cenários, eu estou a fazer uma instalação. Portanto, o cinema, no fundo, reúne isto tudo. Excepto, por exemplo, nunca deixo de ser pintor, porque o cinema não tem cheiro, por exemplo. O cheiro deste é algo, principalmente indescritível, para quem pinta, não é? De maneira que, para mim, é bastante fácil de fazer cinema. E, em dois anos, fiz 20 e tal curtas-metragens. Estive no Brasil, a apresentá-las. Estive em Munique. Apresentei também a Faro. E, em dois anos, está em Cannes, com uma curta-metragem chamada Filipe. O Filipe, que o meu nome é Filipe também, não é? Mas, por coincidência, a personagem principal chama-se Filipe. O filme, inicialmente, não era para Cannes. Era para Sundance London. Eu faço o filme, de acordo com o regulamento, cinco minutos de tempo máximo. História de vida de alguém que teve uma existência complicada e que deu volta por cima à vida e seguiu em frente. Mas, quando vou fazer o upload do filme, percebo que era só para residentes no Reino Unido. E eu não tenho residência no Reino Unido. De maneira que pensei assim, não há de ser por nada. Qual é o próximo festival? Cannes? É para Cannes. E surgiu esta surpresa extremamente agradável do filme ter sido selecionado para Short Film Corner. Mas como é que reagiu no dia, no momento que soube que Filipe estaria em Cannes? Todo o processo de inscrição foi faixa online, não é? Eu realmente olhava para lá, dizia em francês a CPT. Eu olhava para aquilo, filme aceito, filme publicado. E eu, o que é isto? Eu, durante uma semana, penso eu, talvez um pouco mais, eu olhava para aquilo e dizia assim, mas é isto que eu estou a pensar? Não, não pode ser. E eu guardei aquilo para mim, na dúvida. Só que todo o processo de inscrição depois continuou, porque eles pedem mais informação. E, à medida que ia preenchendo aquilo, eu tomei consciência que, de facto, o filme tinha sido aceito. Eu não podia acreditar. Eu estava completamente a leste de que o filme seria aceito. Nunca me passou pela cabeça. Eu tinha consciência que tinha feito um filme diferente. Daí ia achar que seria aceito em Cannes. Cannes, como nós sabemos, é o festival mais importante de todo o mundo, não é? E o que é que espera levar daqui? O que eu já estou a levar é uma série de novos amigos no coração. Pessoas que não conheci de lado nenhum, que me têm ajudado e que têm, de facto, sido uma coisa extraordinária. O que eu já levo, nomeadamente, em Faro, onde fiz o filme, mudei a vida da personagem principal. A autoestima dele está no nível correto. É reconhecido, é respeitado. Isso, para mim, já chegaria. O reconhecimento em Portugal tem sido extraordinário. Aqui, diretamente, em Cannes, o que é que eu vou levar daqui? Acima de tudo, memórias. Memórias de todo este glamour, toda esta complexidade, porque isto, de facto, é enorme aqui dentro. Isto é enorme. Hoje de manhã tivemos um pequeno almoço com investidores do mundo do cinema. As portas que se abrem depois de Cannes. Os contactos que se fazem. Completamente. Não tem nada a ver. Neste pequeno almoço hoje de manhã eram cerca de 12 investidores. Falei com cinco, o máximo, porque não deu para falar com mais. Três delas mostraram claramente interesse na curta. Quiseram ver, porque realmente é um filme diferente. É um filme que foge muitas relações com os filmes que já efetuei. Tem uma edição muito crua. Também a vida da personagem é assim. Não tem música de início, tem música no final. Portanto, é muito minimalista. Tem apenas uma secretária, tem a personagem. Chega e tem uma projeção na parede que simboliza algo que é importante, de acordo com a narrativa do filme. As palavras do realizador português, Paulo Duarte Filipe, que em Cannes, na categoria Short Film Corner, apresenta a sua curta-metragem Filipe. Do Festival de Cinema de Cannes, Cristiana Soares, RFI. Quando percebeu que a sua curta-metragem tinha sido selecionada para o Festival de Cannes, Paulo Duarte Filipe nem queria acreditar. Realmente estava lá escrito em francês, aceito-me. Olhava para aquilo e pensei, aceito-me. Será mesmo isto? Eu valia um espaço de tempo que realmente não estava a perceber se tinha sido aceito ou não. Mas depois, posteriormente, comecei a receber a informação da organização do festival, a pedir-me para preencher formulários, mandar fotografias e não sei o que. Mas realmente, isso parece que foi aceito. O filme Filipe, que não tem mais de cinco minutos, foi selecionado para a categoria Short Film Corner, onde se revelam os novos talentos da sétima arte. O realizador gere um café, mas é um artista multifacetado. Faz poesia, pintura e cerâmica, mas só começou a fazer filmes de forma amadora há dois anos. Apostou na sua formação e chegou a ir para Londres. Ter um curso na London Film Academy, um curso de realização, estive lá há umas semanas. E fui consolidando os conhecimentos que tinha, mas sempre fazendo filmes. Esta película, A Preto e Branco, tem um personagem principal que relata um pouco da sua vida passada em hospitais psiquiátricos e prisões. Foi a minha mãe, a minha mãe que me foi ver nos dias difíceis, sabe-se lá como. Ela ia à leiria, ia à caixinhas. Vava-me volumes de tabaco, vava-me tabaco, vava-me leite, vava-me manteiga, vava-me tudo. O filme vai mostrando grandes planos, pormenores do rosto deste homem que fala na primeira pessoa. Paulo Duarte Filipe, 51 anos, considera que começou tarde nesta nova paixão, por isso, não tem tempo a perder. O que eu quero é fazer filmes. Eu não quero estar a pensar que Cana é o fim da minha carreira como realizador de filmes. Muito pelo contrário. Cana, daqui a duas semanas, será passado como todo o resto já foi passado. Porque o próximo projeto é sempre o mais desafiante. Eu quero fazer uma curta-letragem sobre o caso real de um homem com esquizofrenia. Em apenas 5 minutos é narrada a vida de Filipe e a obra rapidamente ganhou projeção internacional que levou a ser nomeada para o Festival de Cana. Foi há apenas dois anos que Paulo Filipe começou a filmar. Radicado em Faro, frequentou dois cursos de realização e meteu mãos à obra. E não foi preciso esperar muito para que o seu trabalho fosse reconhecido e logo num dos maiores festivais de cinema do mundo. Agora é ir lá. É ir a Cana. Já tenho recebido informação com alguma probabilidade do Festival de Cana. Há todo o mundo que eu desconheço. Do cinema pelo lado de dentro. Há os investidores. Há os curiosos. Vou tentar saber mais sobre o filme. Filipe narra em apenas 5 minutos da vida, real, de um homem que foi preso pela primeira vez aos 16 anos e que lá para cá saltou entre instituições prisionais e psiquiátricas. Uma realidade crua que o realizador quis colocar em perspetiva. A história é marítica. É alguém que o tinha assistido a prisional por dentro. Passou por tudo aquilo que nós podemos imaginar, que é o ambiente hospitalar, na área da psiquiatria, e eu quero uma prisão por água dentro. Mas apesar disso tudo, o que me pede é bastante pouco. E o filme é relato a isso. Filmada apenas numa manhã, a corte-entragem rapidamente ganhou a projeção internacional. A prova, diz quem a fez, de que não é preciso muito para fazer cinema de qualidade. Havendo uma boa ideia, há a possibilidade de haver um bom filme. Havendo uma boa ideia, se houver algum equipamento, que seja bom, com as boas lentes, com a boa câmera, posso fazer um bom filme. E isso aplica-se aqui em Faro, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em qualquer parte do país. Com presença garantida em Cane, a corte-entragem Filipe, vai a júri entre 14 e 25 de maio. E sabia que cerca de 30% da fruta produzida em Portugal...